Sertão Eu tenho muita saudade, Sertão Do bom tempo que se foi Nunca mais vi serenata, Sertão Não contemplei mais do ar Eu não vi mais cachoeira, Sertão Nem berrante a tocar Não vi festa de São João Nem dança de São Gonçalo Nunca mais vi a aurora, Sertão E nem o cantar do galo Eu tenho muita saudade, Sertão Da minha velha palhoça De ver o nosso roceiro, Sertão Cultivando a sua roça Há quanto tempo não ouço o cantar da Siriema A garça branca que tinha Sertão Passava voando serena Dentro da mente eu vejo o Sertão A sua imagem inteirinha Um podro bravo pulando o Sertão Faz parte da vida minha Boiada e carro de bui Tropeçaram no progresso Mas ficou esta viola Sertão Sempre fazendo sucesso E não passava voando o Rádio